Eeeeeeee Así que Mine V ave una llesa QADAMGOLAiet O mano, voce va co sole O mano, va co coole T up you, there e, 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 e urooouou Por empelar, maman' sd uma e, 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 e urooououou 头ouououou Por empelar, maman' sd uma Vem votar no João Lourenço O candidato a presidente Vem votar no João Lourenço O candidato a presidente O candidato do Empelar O candidato do Empelar E, 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 oh, oh Boa Empelar, mamães da Roma E, 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 oh, oh Boa Empelar, mamães da Roma Ei, 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 oh-oh-oh-oh-oh Vou empelar os mamans da oma Ei, 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 oh-oh-oh-oh Vou empelar os mamans da oma Camaradas, João Lourenço, Angola, está nas tuas mãos Melhorando o que está bem As juventudes te confiam, as húngaras te confiam Os pescadores te confiam Gola, 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 toda, empela Empela, mamães da Roma Vem votar no João Lourenço O candidato a presidente Vem votar no João Lourenço O candidato a presidente O candidato do Empela O candidato do Empela O candidato do Empela O candidato do Empela Colimauia Cochela Cochela O candidato do Empela Ag我不a Festa O эксп叱vor O candidato O candidato do Empela O dominante O 아이� fila O candidato do Empela O candidato Caxirinho Produções A melhor blog do vídeo